O Alain Ozan é extremamente bom no que ele faz. Exatamente como o meu convidado, que tá ali bonitão se arrumando, ele surpreende pelo seu talento. Talento nato, inclusive. Ele é ator, ele é humorista, ele é violonista, violonista erudito e jornalista. E tem DRT, isso eu fiquei sabendo outro dia, que ele tem DRT de palhaço, que é uma coisa tão absurdamente maravilhosa. Já atuou em inúmeros espetáculos teatrais e está à frente hoje do CQC, o Cusco e Custada Band. Dá uma olhada. Na minha direita, ele é o homem que andou por aí passeando, mas voltou o verdadeiro galã da classe C. Os corações já trimulam na plateia. Rafael Cortez! 4, 3, 2, 1. Pronto, já tô aqui é no ar mais tempo do que eu fiquei em dois anos na Record. Muito obrigado, Brasil! Obrigado, Bande! É isso aí! Ele vem munido de novidades e do seu bom humor. Para a nossa alegria, minha e sua, naturalmente, Rafael Cortez. Que chique! Fala, meu brother! Que alegria ter você aqui! Ah, eu que agradeço! Que privilégio! Meu! Meu! Não me tira esse privilégio! Não, meu! Fique à vontade! Tudo bom, Rony? Você tá na sua casa. Melhor agora com você! Ah, que legal! Obrigado, viu? Posso agradecer a Denise, porque liberou você? Claro! A Denise Santana da Band! Denise, obrigado, meu amor! Obrigado a Bandeirante por liberar o seu astro para que estivesse conosco aqui! Opa! Obrigado! Agradeço! Sabe que o seu programa é um que eu faço absoluta questão de vir. Qualquer novidade que eu tenho, eu falo que quero ir no Rony, quero vir, adoro você! Obrigado, obrigado! Adoro! É um misto de boa comida, bom vinho, bom papo e o melhor apresentador da TV brasileira! Para com isso! Quem sou eu? Coitado de mim! Hoje eu tô puxando o saco! Olha, eu tenho fascínio por literatura, então acompanha a tua vida nesse sentido. Porque você também é fascinado por ela. E a sua relação com a literatura é muito grande. É legal! Você já gravou quatro obras do mestre Machado de Assis? Em audiolivro, gravei! Já ouvi, inclusive! Ai, meu Deus! Já ouvi! E agora? Já lançou, inclusive, seu quinto audiolivro com o meu pé de laranja lima, que tá aqui, ó! É o Zé Mauro de Vasconcelos! Zé Mauro de Vasconcelos, outro craque contemporâneo, mas outro craque! E esse trabalho ganhou um recital musical! Recital musical, exatamente! Conte para o seu amigo! Então, eu fiz cinco audiolivros, todos pela Livro Falante, que é uma editora muito bacana, que tá empreendendo, assim, um projeto maravilhoso em audiolivros. E cada um desses trabalhos é mais fascinante do que o outro pra mim. Só que o meu pé de laranja lima, que é esse aqui, justamente, ele resgata a minha memória emotiva mesmo, assim, né? Da minha infância. E é o título que eu negociei com a Sandra Silveira, minha editora. Falei, tá bom, vamos gravar todos os machados que tivermos ao alcance nesse momento, mas deixa eu escolher um audiolivro, um infanto juvenil. E eu pedi o meu pé de laranja lima, que é uma coisa lindíssima, mas tristíssima. E à medida que eu fui lendo, eu fui tendo de pegar o meu violão pra resolver alguns dilemas que estão implícitos na obra, assim. O Zé Mauro se refere a músicas, que a gente não necessariamente conhecia. Ele canta essas músicas no audiolivro e eu pensei, eu vou citar as músicas quando eu fizer a narrativa do audiolivro ou vou cantar as músicas? Vou cantar. Já que eu vou cantar, vou pegar o meu violão. E aí começou a entrar um trabalho de música em paralelo à leitura aqui, da gravação. E quando eu vi, eu fui concebendo um projeto, que é um recital onde trechos fundamentais, do meu pé de laranja lima, são lidos, mesclando violão, músicas clássicas que eu compus especialmente pra essa obra, e mesclando canções realmente que a gente ganha impor, junto com o biógrafo do Zé Mauro de Vasconcelos, o Ivanildo. E aí virou um recitalzinho que tá junto com outros dois espetáculos que eu vou fazer numa mostra de música, que é a mostra paralela de música, no mês de junho, no MUBI, que é um trabalho meu absolutamente do avesso, assim. Dois recitais de leitura do meu pé de laranja lima com violão, um recital de violão clássico e um show do Música Divertida Brasileira, que é o MDB, que faz com a Banda Pé da Letícia, que já é amanhã. Aqui tem, inclusive, um monte de coisa, você poderia dizer tudo que tá aqui, olha, nós temos aqui, ó, mostra, a mostra paralela de música Rafael Cortez. Dá os dias, é junho? Junho. Dia 12, dia 13 e dia 27. São três shows diferentes, tá aqui, ó. É. Onde o jornalista, o Maurício Rafael Cortez, mostra o seu envolvimento com o violão clássico e a literatura e a MPB. Exatamente. Aqui está, são esses dias todos aí. Dia 12 e amanhã. Isso. Dia dos namorados. Tem um show bem engraçado que eu e a Banda Pé da Letícia fazemos, onde a gente resgata as músicas mais engraçadas da MPB. É da Letícia. Também no MUBI. E aí, no dia 27, é uma jornada dupla, porque de manhã, às 11 horas, eu faço recital de violão solo, só peças instrumentais, muitas brasileiras, e às três da tarde eu volto para fazer o meu pé de laranja-lima de novo. Show intimista no MUBI, 192 lugarzinhos. É a minha outra faceta. Que lugar é, ó. É uma delícia, né? É uma delícia, né? Eu também acho. Bom, a maioria das pessoas conhece muito o seu trabalho no humor. É. Agora, esse espetáculo musical, Força Funny, já brincou com as palavras. Já achei muito legal. Conta. Força Funny, eu vou fazer ainda. Eu já tenho ele na minha cabeça, assim. Dá até medo de contar muito, que alguém me pegue a ideia. Não, não! Mas, Força Funny, da mesma maneira que eu estou fazendo o MDB, Música Divertida Brasileira, homenageando as músicas mais engraçadas da MPB, o Força Funny vai ser o oposto, assim. Eu vou pegar tudo que foi feito de mais focento na MPB. Eu vou cantar Maísa Dolores, vou cantar as canções, assim, mais tristes. E fazer uma brincadeira em cima dessa máxima que diz que todo humorista é depressivo. Todo mundo já acha isso, entendeu? Ah, seu humorista, você é muito feliz. Não, o humorista sempre é depressivo, Rony. É mesmo? Muito, né? A gente tem, historicamente, vários episódios de humoristas reconhecidamente melancólicos. Então, Força Funny vai ser um espetáculo que vai mesclar músicas tristes com piadas, né? Cada música vai me reportar um arsenal de piadas, assim. Tem músicas de bêbado, então vamos falar o que é a bebida. Tem música de solidão, música de fossa, de mulher largada. Vamos falar sobre esse problema de relacionamento. É o stand-up que eu estou fazendo para o ano que vem, que vai rodar o país, hein? Rubinho, meu mundo caiu, ninguém me ama, ninguém me quer, tornei-me um ébrio na bebida. Vicente Cedestino e Antônio... Nossa, tem tanta coisa maravilhosa. Aquelas, fundo do porão mesmo, meu Deus do céu. Bom, Antônio Maria, né? Antônio Maria, craque. Agora, no CQC, já há alguns anos, você cobriu um monte de eventos, alguns até eu acompanhei, né, mundiais, e com a marca registrada, que é o CQTest. O CQTest, eu gosto muito. Vamos assistir essa edição com o cantor Lucas Lucco aí, que é... Tô esperando lá, hein, Rodrigo. Eu sei, vamos lá. Vamos. Roda! CQTest com o Lucas Lucco, esse dia chegou! Êêêê! Você tá solteiro, Lucas Lucco? Solteiro, solteiro. Eu e o Lucas Salles, uma vez, a gente saiu junto no Diaboriúna, pegamos muita coisa, graças a Deus. E aí, não pegou ninguém, aliás, só eu. Pergunta de número 1. Categoria na tela girando aqui, categoria na tela girando, posso escolher? Meu Deus, qual que você quer? Que grande e eloquente! Essa categoria é música! 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 Algumas bandas internacionais têm nomes que traduzidos ao pé da letra ficam engraçados, tipo Rolling Stones e Arrolando Pedras. The Beatles significa ok em português. The Beatles? Não, senhor, não pense em mostrar esse papel, ó. É esse animal. O quê? Isso é um dinossauro, cara. The Beatles é o? O besouro. O besouro, isso aí! Exata! Yes! O besouro. Ai, ai. É um quadro quase infantil, né? É, mas qual foi o melhor ou pior estético que você já fez? Ai, puxa vida! Olha, vou te contar. Eu adorei fazer com a Rita Cadillac, pelo bastidor mesmo, assim, porque a Rita Cadillac nos recebeu na casa dela. Bom apetite! Muito obrigado por ter vindo isso aqui, chefe. Esse eu vi. Foi, faz muito tempo, acho que foi em 2008. Eu vi esse. E o Barata querendo ter sido uma querida, ela no final serviu um lanche para toda a equipe, toda a equipe. Ela chamou o cinegrafista, o nosso motorista, o nosso operador de áudio, o nosso operador, o assistente do assistente. Chamou todo mundo para comer e fez um lanche incrível. E a gente nunca esquece uma pessoa que nos dá comida de graça. Ah, que bonitinho! É por isso que todo ano eu volto aqui. Que bonitinho! Não dá para esquecer, viu, Cacholinha? Se alimenta o recorte do CQC. Esse cara não para, rapaz. Ele é que nem o cachorro, ele vem aqui. Ele fica aqui, ele te ama. E essa história dessa coletânea de prosa e de poesia, chamada Meu Azar com as Mulheres? Pensei que só eu tivesse dado azar com a mulher, que loucura. Isso é uma novidade muito legal que tem esse ano. Eu vou lançar dois livros. Ambos são compilações de textos de diferentes períodos da minha vida. O primeiro é um livro de humor. O Meu Azar com as Mulheres é um livro de humor pela Panda Books, que vai ser muito legal. São os meus contos, onde a tônica sempre é eu me ferrando com as mulheres. Que isso vem acontecendo comigo há 38 anos. Vem acontecendo, assim, uma tristeza. E o outro é sério. O outro são os meus poemas e prosas de diferentes anos, que é o Memórias de Zarabatanas. Que esse vai ser possivelmente independente. O lado sério sempre é independente, Rony. O lado cômico sempre tem quem pague, quem lance, quem apoia e tem público. O sério é aquela ralação. Violão, vamos ralar, entendeu? É o mal de um país que nunca priorizou a cultura. É o mal. É o mal, mas eu estou muito feliz de fazer isso. Em conversação, tem aí o CD, Música Divertida Brasileira, com o Pedro Letícia. Sai ainda em 2015? Sai, tem que sair. Inclusive, nós gravamos a participação especial do nosso convidado. Ele canta a faixa Para Pedro, Pedro Para, que foi um sucesso na voz do Simonal. Inclusive de muitos outros, mas o Simonal fez uma gravação muito legal. E esse convidado é justamente o Falcão. O cantor do Aminor de Dogno, que é um querido. E gravou isso gentilmente, veio numa doçura. A gente ficou apaixonado por o Falcão, mais ainda. O Falcão é uma das pessoas mais cultas, informadas que eu conheço. E criou aquele personagem, né? Hiper brega. Mas aquilo ali é uma caricatura, é um personagem. É mesmo. Ele é o máximo, cara. Ele é demais. Arquiteto. É, inteligente. É um outro clima, né? Ele topou a entrada do jeito que estava. Vamos lá. Alan, está muito bom isso aqui, hein? Muito bom. Espetacular. Muito bom. É a verdadeira. Não, não, não. C'est la vraie blanquette de vous. Santé. Santé, santé. Lindo, que lindo. Saúde. Saúde. Somos filhos de Deus. Aqui, ó. Coisa boa. Isso mesmo, mamãe. Esse é aquele francês, o Sangue de Bois? Não. Não, não. O Sangue de Bois é o meu vinho, tá? Esse é um berlô. É um 5 litros. Esse aqui dentro do garrafão, né? Esse é um berlô premiado, inclusive. Ó. Isso aqui é a intimação. Ele podia cantar, né? O que você acha? Você ajuda? Eu queria contar uma coisa. Conta. Quando eu vim aqui no teu programa hoje, eu preparei uma peça instrumental. E quando eu encontrei o Cassulinha, que eu amo e adoro, achei ele um talento maravilhoso. Você e o Brasil inteiro. A gente é muito louco por ele. Ele disse, esse não é meu dia habitual de vir. E eu vim porque eu soube que você vinha e a gente podia fazer um número juntos. Como você nega um pedido do Cassulinha? Impossível. Vamos abrir uma exceção. Eu vou fazer uma canção cantada com o violão e o Cassulinha ao piano, que é Solidão do Tom Jobim. Ah, que lindo! Vamos ver se eu posso ajudar. Ao piano, Cassulinha. Ao violão, Rafael Cortes. E na composição, Vinícius de Moraes. Sofro calado na solidão Trago comigo a memória do céu, volto em vão Eu fui tão bom pra você E o resultado Dessa ilusão Os dias passam, a noite vem A solução desse caso eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você me querer Outra vez como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanha com o milho Pode me procurar Ah, que honra! Falei pra você, mãe, que um dia eu tocava com o Cassulinha. Eu não sabia quando parar, Cassulinha, eu não sabia se... Eu falei, o tempo esgotou, eu fui... Ainda tá gravando O que vale, o que vale, essa maravilhosa... Isso é uma gem, isso é uma gem, né? Maravilhoso Intimida, viu? Não é qualquer um que toca com o Cassulinha.